Quando você começou a jogar Free Fire? É, bem, eu jogo Free Fire desde 2022. Que série você estuda? Eu estudo no quinto ano. Já jogou Fortnite? Sim, já joguei Fortnite. Eu já instalei, eu já tentei instalar o jogo no meu celular, só que ficou travando. Ficou travando demais, mas do mesmo jeito eu já joguei. Falou, Luke, vamos jogar juntos Free Fire? Sim, inclusive eu vou deixar meu ID no vídeo agora. Avela seu rosto? Tá bom, eu vou deixar meu rosto aqui no final do vídeo. Parte 2, comentei para aparecer aqui.